Tem coisa boa acontecendo na cidade. Várias ruas vêm recebendo calçamentos. Agora é a vez do bairro Vaquejada. A rua Nossa Senhora Aparecida recebeu a pavimentação em Paralelepípedo, melhorando a mobilização dos moradores. Aqui é só areia, mato. Quando chovia, toda vez que chovia, meu marido entrava na chuva pra ficar taindo a água, pra não entrar dentro de casa. Hoje, a gente fica lá dentro de casa e a água passa direto, vai embora a viagem dela pra lá. A poeira acabou, então agora tá melhor. Eu achei que tá melhor. É a Prefeitura de Uruçuí construindo um novo tempo.